Fala, rapaziada! Aqui é o Rayan Santos, direto aqui do meu escritório, da minha casa, em Moscou, União Soviética. Pode rodar a vinheta aí. Porque para realmente mudar ambiente, eu tô em casa, tenho um escritório em casa, mas, pô, home office, não adianta se você trabalhar de cueca, tá ligado? Mas, é, não comecei a trabalhar e não tive essa ideia de gravar o vídeo de hoje. É, muita gente fica me enchendo o saco aí pelas redes, mas Rayan, você fala tão mal de dropship, mas olha quanto exemplo tem no seu subcast de crianças que faturaram 100, 200, 1 milhão de reais com essa porra chamada dropship. É, se eu não me engano, no subcast a gente já teve o Iagor, de 15 anos, que fatura mais de 100 mil por mês e banca a sua família inteira com 15, 16 anos. A gente tem o Cauê Costa, que foi de corretor de imóveis para dono de uma empresa de uma operação grande de dropship. Tem o Fábio, do drop também. E no Grupo dos Grandes, tem o próprio Maurício Seixas, que a gente entrevistou ele no nosso podcast, tá? E, o engraçado é que a pessoa que trouxe toda essa galera aí para o dropship foi uma das pessoas, talvez a segunda pessoa mais odiada da internet brasileira, que é o senhor Tomé Marcos, que fala assim. Bom, o pessoal bate nele pra caramba porque o curso dele era ruim, porque o método dele não funcionava mais, mas cara, é todo mundo que bota a cara na internet, a pessoa quer que o trabalho dele muda a vida de outras pessoas. É por isso que a gente produz conteúdo, entendeu? E, cara, pelo resultado dessa galera que conheceu o dropshipping através do Tomé, cara, ele tá muito à frente de praticamente todo mundo, tá? Apesar dele nem fazer mais isso. Ele foi se mexer com a opção binária, que eu acho que é um negócio que é furada, treta, sujeira e tal, mas, cara, a vida é dele, tá? O que eu quero dizer é que, porra, foi o YouTube do Tomé naquela época, 2018, 2017, que trouxe essa galera toda criança e, porra, gerou um resultado gigantesco na vida dessas pessoas. Por que que eu não gosto de dropshipping? Não é que eu não gosto, tá? Porque a grande maioria das pessoas que fazem dropshipping no Brasil, elas fazem na pessoa física, tá? E não tem nenhum que nascer pra você fazer na pessoa jurídica. Então, tipo, é um gray line do caramba, beleza? E aí, o que que acontece? Muitos dos grandes players, aquelas pessoas que botavam a cara na rede social no passado, passado, tá? Se ferraram altamente com polícia federal. E aí eu falo, mano, toma muito cuidado quando você for fazer dropshipping, tá? Se você for se meter nisso, toma muito cuidado. Faça tudo do jeito certo, senão você vai se ferrar. Você vai se ferrar. E o que eu mais recomendo ao pessoal que realmente quer entrar em dropshipping, faz o seguinte, mano. Vende no exterior, não passa essa grana pelo Brasil, tá? Porque você tá começando, você sabe de internet, só que você não sabe nada de impostos. Você não sabe nada de direito tributário, tá? E você com 17, 18, 19, sei lá, a tua idade, você, tipo, começar a tua vida de empresário com uma trolha na sua bunda assim, mano? Não, não. Se for fazer, faça direito. Bom, com essa introdução toda, eu ainda acho que o dropshipping é a melhor escola para um jovem empreendedor, tá? Um cara que tá começando. E eu vou listar aqui algumas das razões pela qual eu acredito muito no dropshipping como um primeiro negócio, como uma primeira aventura no empreendedorismo. Lembre-se, gente grande não faz dropshipping. É, esses caras que ensinam dropshipping, tipo, porra, o próprio Maurício, cara, ele não é grande. Porque quem é grande não tem tempo para ensinar, joga um jogo muito diferente e não faz nem drop. Eles fazem white label, eles trazem containers e containers da China, eles criam operações com supply chain, entendeu? Tem uma galera da minha rede que, porra, se o Maurício faz, sei lá, um milhão, dois milhões por mês, tem essa galera que faz dez vezes mais do que o Maurício faz, só que eles não botam a cara, tá? Então, fica uma lição para você, dropshipper bom é aquele que não bota a cara e não ensina. Por que eu acredito tanto no dropshipping como uma escola para iniciar? Número um. Cara, é um business que você começa ele com um pouquinho de dinheiro, tá? Enquanto se você quiser abrir uma loja, você tem que alugar o lugar, ter fiador, contratar empresário e o caramba, tipo, o seu... Você só consegue empreender no mundo físico se você tem um pai rico, tá ligado? Por quê? Porque o banco não vai dar um empréstimo para você que tem 19, 20 e poucos anos, tá ligado? E o dropshipping, o teu custo é comprar um domínio, sei lá, dez reais para comprar um domínio, o servidor, fazer a página que você pode fazer você mesmo, não comprar... Cara, mano, estourando, você coloca uma página de dropshipping no ar por, sei lá, de duzentos a quinhentos reais. Caramba, você começar um negócio multimilionário com duzentos reais do bolso é algo, tipo, uou, gigantesco. E olha que você não precisa nem comprar estoque, tá? Porque o estoque, você usa o dinheiro do seu cliente para comprar o seu estoque no seu fornecedor lá no AliExpress, no Alibaba, tá? Então, o número um é startup costs, tá? O custo de começar a empresa. Número dois. Você acaba aprendendo, você tendo muito boas noções de mercado. O que é a mineração de produto? Você pesquisa o que vende e o que não vende. Você tem que ter aqueles olhos de lince para analisar o sexy canvas desse produto para ver se esse produto vai vender ou não, tá? Então, tipo, é muito legal você ter essa noção muito cedo na sua vida que, caramba, será que esse pau de selfie é tão exclusivo para eu vender como dropship? Será que a pessoa não pode encontrar ele numa loja de esquina? Será que vai solucionar, esse gadget vai solucionar algum problema na vida da pessoa? Então, tipo, o número dois é você ter uma noção de mercado. Mercado é oferta e demanda. Tem demanda? Legal. Mas, pô, se esse produto aqui você vê em todas as esquinas, ele não vai funcionar para você rodar seus anúncios em dropship. Número três. É gestão de tráfego, tá? Tipo, gestão de tráfego. Bom, você ali fica batendo cabeça no dropship. Se isso der errado, você já tem um conhecimento que é muito valioso, que é gestão de tráfego. E as empresas grandes estão pagando, tipo, 15, 20 mil reais por mês para um bom gestor de tráfego. E eu digo, isso é pouco, tá? Porque um bom gestor de tráfego, ele não trabalha no fixo, tá? Ele pega porcentagem do dinheiro rodado ou porcentagem do faturamento total, tá? O cara que roda tráfego para empresa grande e ganha 15, 20 mil reais por mês, ele está ali no middle of the pack, tá? Ele não é fodão, não. Mas quem faz dropshipping é obrigado a aprender a gestão de tráfego. Rodar anúncios em stories, em feed, em YouTube, em Google, em tabula, essas porra todas, tá ligado? E é um grande, 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 grande diferencial. E isso, cara, você aprendendo agora, você vai usar isso para o resto da sua vida. Porque o mundo está na internet, tá? E quanto mais você mostra o seu produto para o máximo de pessoas segmentadas, mais dinheiro você vai fazer. Então, a gente já falou de startup costs, a gente já falou também de noções de mercado, já falou de gestão de tráfego. O quarto elemento é gestão de processos. Gestão de processos é muito importante para qualquer empresa. Beleza? Você não tem funcionários, você trabalha só ali, mas você sabe que tem uma esteira inteira de coisas que você precisa fazer para converter o seu cliente e mandar o produto para a casa dele e ver se esse produto chegou, entendeu? Então, tipo, você vai minerar o produto, você vai criar a página, você vai rodar anúncio, você vai instalar o pixel, você vai fazer remarketing, você vai fechar a venda, depois você vai mandar a confirmação de venda, depois você vai pedir o produto. Tipo, é uma estrutura muito séria, tá? É muito séria essa estrutura. E, cara, é muito legal isso para uma criança de adolescente, de 20 e poucos anos, entender a seriedade de tocar esses processos de ponta a ponta, tá? Muita gente que ganhou dinheiro com dropshipping quando era fácil ganhar dinheiro com dropshipping em 2018, 2019, não sobreviveu hoje, foi fazer opção binária, aposta esportiva, tá? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eles eram pessoas de um produto só. Eles não ligavam para os processos. Eles não ligavam para o item 5 que eu vou falar agora, que eu não falei ainda. E o item 5 é gestão de pessoas. Você só consegue escalar um negócio de dropshipping, um e-commerce, uma loja online, se você tem seus processos muito bem desenhadinhos e você ter uma pessoa para cada processo e elas interagindo entre elas. Então, querendo ou não, você, jovem, do jeito que você é, tocando uma operação de dropshipping, você realmente, você ganha aquela liderança, aquela experiência de, porra, opa, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, mas você tem que comunicar com ele, cara. E é uma experiência que você, nem com 35 anos de idade, você teria que ter de liderar pessoas, assim, e tocar uma operação. Então, a gestão de processos, ela anda de mãos dadas com a gestão de pessoas. E, cara, eu vejo essa criançada aí do meu sub-25, do meu sub-19, tocando coisas de dropshipping, tá? E eles estão, tipo, 10, talvez 100 vezes mais avançados do que o pessoal da idade deles, que está no ensino médio, pensando em passar num vestibular, fazer o Enem, fazer uma faculdade, tá ligado? Por quê? Porque essa galera está ali estudando para entrar em algo teórico, que não vai ajudar eles a ganhar dinheiro depois de 4 anos. Acabou a faculdade, eles vão dirigir o Uber ou vão entregar comida no iFood. Essa é a realidade. Enquanto essa pessoa aí, beleza, ela está ali apanhando ali, gastando dinheiro e tal, investindo e pá. Mas ela está tendo essa experiência toda de gerir pessoas e processos. Então, esses últimos 5 itens que eu falei aí, gestão de pessoas, gestão de processos, 5 não. Os últimos 3, principalmente, gestão de pessoas, gestão de processos e gestão de tráfego, tá? Rodar anúncios, são coisas que, aprendendo cedo, ele vai aplicar na vida dele inteira. E, cara, só ganha dinheiro quem é empresário. Me desculpa, você que está me assistindo, você não é um Neymar, você não é jogador de futebol, tá? Então, ganhar dinheiro com esporte, você não vai ganhar dinheiro com esporte. Ganhar dinheiro vendendo sua hora para os outros, cara, nem médico ganha bem, que é a profissão mais top. Cara, se você quer ganhar dinheiro, se você está nesse canal querendo ganhar dinheiro, você vai ter que ser empresário. E empresário tem que saber gestão de pessoas, gestão de processos e também gestão de tráfego, tá? Tipo, gestão de tráfego nada mais é do que encontrar clientes, trazer clientes para dentro de casa e converter seus clientes. Eu falei nessas 5? Cara, eu tinha prometido 5, mas eu lembrei de outra aqui, cara. O cara bom do dropshipping, ele sabe fazer copywriting, sabe escrever textos, sabe escrever textos orientados para vender aquele produto. E aí, beleza. Porra, cansou de dropshipping? Você tem aquelas noções de copywriting para vender um outro serviço, para vender você mesmo, para vender uma loja local, entendeu? Você sabe os gatilhos mentais, sabe a psicologia por trás disso. Eu prometi 5, eu entreguei 6, tá? Mas tem muitos outros benefícios, tá? Ah, outra, outra, que também faz parte de gestão de processos, tá? É negociar com fornecedores, especialmente fornecedores internacionais, tá? Porque o bom cara de dropshipping, ele tem um fornecedor na China. E esse fornecedor da China só fala inglês. Então, você tem que ter aquele jogo de cintura de negociar à distância. Porra, essa quantidade aqui, não sei o quê, não sei o quê lá. Isso aí é um skill gigantesco. Caramba! E eu continuo pensando em outras coisas e mais coisas que, tipo, o que é o mais importante de uma empresa? É o seu cliente, tá? De novo, você aprende suporte, serviço ao cliente. O pré-venda, o pós-venda, você aprende a lidar com o cliente, porque se você não lidar com o cliente direito, ele vai pedir reembolso, ele vai pedir chargeback, ele vai pedir... Ele vai botar o negócio no reclame aqui contra a sua loja, entendeu? Então, foi aí. Sete razões pela qual eu acredito no dropshipping como um primeiro negócio, tá? De novo, por exemplo, nossa fraternidade no Million não pode entrar ninguém de dropshipping, tá? Não pode. Por quê? Porque não é um business sério, tá? Não é um, tipo... Quem é grande do dropshipping já escalou para outra coisa. Já escalou para outra coisa. Não é perene, porque o produto campeão hoje, ele vai saturar daqui a um mês, porque as outras pessoas vão ver seu anúncio, vão estar rodando também, tá? Só que quem tem uma operação de importação bem desenhada, essa galera que joga jogo grande, e aí essa galera pode entrar no nosso Million, sim. Se você está no dropshipping, beleza, cara. É um lugar muito bom para você começar. Tá? Mas se você quer ser grande, você tem que pensar em outra coisa, beleza? Bom, se inscreve aqui no canal e coloca aqui embaixo a sua dúvida ou alguma recomendação para eu gravar um vídeo no futuro. Eu estou escutando muito a galera aqui do canal sobre o conteúdo para eu gravar no futuro, tipo, nos outros vídeos. O que vocês querem aprender comigo de coisa séria. Tamo junto e é só o começo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho